Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i5 8ª geração, processador de 8 núcleos, completo com SSD NVMe, 8GB de memória DDR4, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual e bateria de polímero de lítio, tá certo? Mas eu vou introduzir agora nesse vídeo, para vocês entenderem no decorrer do vídeo. Aqui é um HD de disco, que eu não uso mais, muita coisa mecânica, né? E só uma placa aqui, eletrônica. Aqui é um SSD, um pouquinho antigo, tá? Os novos já são assim, minúsculo, né? Na placa. Mas aqui você fica limitado a essa porta aqui, que é chamada de porta SATA, que no máximo a velocidade que chega é 600 MB por segundo. um HD dá em média de 100, no máximo até 150, um SSD, vamos supor, de 480 até 580, e o que tá nessa máquina aqui é esse daqui, ó, conector M2, NVMe, que cada um chega numa velocidade, mas o que tá nessa máquina aqui vai cair o queixo de vocês, tá certo? Tem de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, depende da porta. A porta que tá nessa máquina aqui, se eu não me engano, eu verifiquei, é de 3.000, até 3.000. E o SSD que tá aqui, vocês vão ver. Então, eu vou deixar a foto aí, antes de começar o vídeo, de um outro aparelho que eu fiz o teste, até para vocês assistirem esse vídeo e comparar. Então, aqui você tem um HD, vamos zerar a velocidade para vocês poderem entender, deixar, de, no máximo, vai na média de 100 MB por segundo, um SSD de 500, já muito superior ao HD de disco, e aqui você tem um SSD aqui de até 3.000, que seria de fato 6 vezes mais rápido que esse, e 30 vezes mais rápido que esse. Mas vamos ver o que tá ali na máquina, eu vou deixar a foto aí para vocês verem, um comparativo que eu fiz em outra máquina, e vamos lá começar o vídeo. Bem, depois dessa introdução, né, então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de polímero de lítio, então vamos lá para o vídeo. Então, começando aqui, antes, até a nível para vocês compararem com a foto, vamos fazer o teste aqui, eu vou fazer, vou deixar fazendo o teste aqui, aqui, ó, aqui eu tenho o HD de disco e o SSD, que é o C, né, e tá instalando as coisas, então vamos fazer no SSD, tá certo? E depois, no finalzinho, eu faço ali do HD para vocês verem, tá certo? Então, vamos lá. Então, deixa fazendo o teste, até para comparar, e vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Core i5-8265U, oitava geração, 1.60 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR4, sistema 64 bits. Ele tem um SSD NVMe de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD, ele veio para substituir o HD de disco? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Acho que já está até carregando, então, deixa eu botar a acionar o cronômetro aqui, e aí vocês vão entender por que que há cinco anos eu não trabalho mais com HD de disco. Tá aí, ó. É muito prazeroso, né? Ligou e a máquina já está pronta para poder usar. Então, por isso que eu procuro tirar as dúvidas e fazer um vídeo. Para quem tem um SSD entende o que eu estou falando, e quem não tem, é para isso que o vídeo serve. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ó, o SSD como ele está testando aqui, ó. Está no pico, porque a gente está testando ele. É um processador de oito núcleos digital, tá, o gerenciador tudo funcionando normal, aplicando o teste ali no SSD. E, aqui, é um resumo dos hardwares da máquina. Além do idioma português, ele tem mais três idiomas instalados, para troca imediato, espanhol, inglês e japonês. Vamos lá testar a webcam. Câmera e microfone, tudo funcionando normal. Bateria no Windows 11, aqui ela só mostra porcentagem. Aí, se você clicar aqui, vai abrir uma telinha, também só vai mostrar porcentagem. Aí, se clicar aqui, ele vai mostrar o tempo, só que agora é tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, claro, depende sempre do uso da máquina. E, vamos lá para o YouTube. Antes, deixa eu parar o teste aqui. Não, vamos deixar ele ali para o final. Vamos ali testar no YouTube, já que eu estou no Wi-Fi 5G. Então, vamos lá. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Bem rápido mesmo. O som também é alto desse aparelho, eu achei. E, o mais esperado, vamos lá verificar o teste. Desculpa, do vídeo está ficando longo. Então, está aqui, olha. Ele está fazendo o teste de escrita. Então, tem um SSD aqui de 2.000, de velocidade, de leitura. E escrita um pouco menos, está certo? Então, só deixa eu parar aqui, que o mais importante é o de leitura. E vamos, enquanto eu mostro o aparelho, eu vou deixar fazendo um teste, para vocês ficarem em depressão, só na primeira casa aqui, do HD de disco, está ali, HD de 1TB. Vamos aplicar o teste aqui, peraí. Deixa eu fechar. Por que que anotou tudo aqui? Mas, vamos lá aplicar o teste, vai. No HD de disco, eu vou deixar em tudo. E, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui, eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Não tem nada que eu possa estar destacando. Se tiver marca de uso, não está nada diferente do vídeo. E, ali, vamos para a parte externa do aparelho. Está aqui a parte externa dele. Já é meio que esse desenho. Não é risco. Está certo. E, vamos ver o que ele tem. Aqui, a gente tem gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória. Aqui na frente, os alto-falantes. Aqui, fone de ouvido. USB 3.0. Cinco pinos na frente, quatro no fundo. E, entrada de cabo de rede e sair da HDMI e entrada da fonte. Vamos ver só isso daqui. Isso é 2.0 mesmo? É, isso daqui é só quatro pinos. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê um olhadinho aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, somente aqui, você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirmar que está inscrito no meu canal, que no ato da compra, você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também aí eu esqueço de mandar o HD. E, para fechar, um pouquinho de depressão, olha um HD de disco. E esse é top, hein? Esse HD é 7200 RPM. E não chegou nem a 150. É um pouco de depressão, né? Mas, para trabalhar com... Balancear, vamos dizer assim, essa depressão, a gente tem um SSD aqui que deu na casa de 2 mil. Nossa Senhora. Então, é isso. Uma boa noite. Fica com Deus. Desculpa do vídeo ter ficado longo e até mais.